Dia 15 de maio, esquenta BD há 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, show de MC Hariel e batalha com 10 mil em premiação, quer saber como participar? Arrasta pra cima! Estamos de volta, o Blackery já tocou, Blackery, dá um tempinho, você quer tocar de novo, Blackery, de novo, mano! Estamos de volta! Galera, curtiu o som de Nath Hood, Serei Luz, participação do Tiaguinho, antes eu rolei também Maneva e Hariel, banco de areia, aqui no Encontro das Tribos, são 10h34, pra você que sintonizou a 105.1 agora, de repente não sabe o que está acontecendo, hoje é sábado, sábado o Encontro das Tribos sempre traz novidade, sempre traz uma coisa diferente pra você, e nós realizamos há 15 dias atrás, pela primeira vez no Brasil, viu DJ Du? Pela primeira vez no Brasil, não tem jeito, sempre saindo na frente, depois as outras vêm copiar e vai vir na rabiola, moleque, não adianta, já falamos já, o passo é caro, hein mano, o passo é caro, e nós querendo, ó, esquece, esquece! Então, ó, pela primeira vez no Brasil, batalha no rádio, junto com a rapaziada da Batalha da Aldeia, pra você que ligou agora, meu amigo Bob13 junto comigo aqui na apresentação, Bob, fala pra galera quem já passou aí no primeiro, é round que fala, Bob? Primeiro round, né? Na primeira batalha da noite, aconteceu entre Kant, MC e WM, Kant passou pra final, agora vamos fazer a segunda etapa, outra semifinal, entre Refel versus Andrade, certo? Então agora é a segunda batalha, né? Rolou a primeira, o Kant foi o vencedor, só pra galera que tá em casa, sintonizou agora, se situou... Convidamos quatro MCs e fizemos um formato de semifinal e final, pra ser daquela forma mais interativa, pro pessoal de casa conhecer o mundo das batalhas de rima, entender como que funcionam as rimas improvisadas, o pessoal deve conhecer bastante Caju e Castanha, o pessoal do Repenso... Sim, sim! Aí o hip hop vem com a mesma forma, através da rima improvisada, fazer com que os moleques possam se expressar da melhor forma possível. E como eu falei da outra vez, né? Na verdade a primeira vez que eu também tive contato, que eu conheci batalha, foi com o grande mestre Kamal e o Max B.O., né, velho? Eu me lembro que foi lá no Zina, lá em Pinheiros, lá, nós fazíamos as festas lá, e aí pela primeira vez que eu vi aquilo, e ainda com o Fernandinho... Fala aí, Fernandinho Beatbox, qualquer dia vai trazer o Fernandinho aqui pra fazer o Beatbox pra molecada aí, mas é meu parceiro, ele tá sempre na audiência, sempre tá mandando recado, e foi a primeira vez que eu vi. Então pra quem tá em casa, pra se situar, é isso que tá acontecendo aqui, gente. Por que que a gente teve essa ideia? Quando a gente teve essa ideia, conversamos com o Bob, porque muitos dos nossos ouvintes participam de batalhas, assistem batalhas, nas praças do Brasil afora. E com essa pandemia, a galera ficou sem as batalhas. Então quando a gente teve a ideia de trazer a batalha pro rádio, pela primeira vez no Brasil, viu, DJ Du? O Du sabe por que que nós estamos brincando assim? Por que, galera? Porque não tá acontecendo lá, então a gente falou, meu, vamos oferecer isso num sábado, pra pessoa que tá em casa, e aí nós resolvemos fazer multiplataforma. A galera acompanha pela 105FM, acompanha pela Twitch da Batalha da Aldeia, tá no canal do YouTube do Encontro das Tribos TV, você que tem a sua Smart TV aí, pode colocar na TV, ficar assistindo aí, tomando sua gelada, seu refrigerante, sua água, fica bem à vontade isso aí. Pode ter certeza que é melhor que qualquer programação que tem na televisão, moleque. Que esquece, esquece! Não tem jeito, viu? E também no Facebook, tá com o celular, tá com o computador, você assiste. Tá no carro, escuta pela 105, e assim se transforma na maior batalha do Brasil, viu, Bob? Porque agora, nesse exato momento, tem mais de 200 cidades, tem toda a grande São Paulo capital, Baixada Santista, Sul de Minas, Norte do Paraná, escutando pela 105.1 FM, e o mundo afora pelas plataformas. E a partir de agora, você comanda a nave 105, Bob. Começa o segundo round, Batalha da Aldeia na 105. Explodiu, moleque, esquece! Chobra, papai! Vamos lá, segunda semifinal, Andrade versus Refel. Quem vai começar? Eu. Refel começa. É bate e volta, dois versus, quatro vezes. Vamos que vamos, molecada! Tem um grito de guerra, eu quero que todo mundo da internet, de casa, chega com nós! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Ei, ae! Vem com nós, geral, até do estúdio, quem tá aí em casa escutando, e quem só tá vendo nós aqui, vem assim, ó! Uou, 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 uou! Ae! Se aqui é improviso, o mic tá em brasa, então na 105 se ferrou, ouvinte e eu já tô em casa. Ó, pra você não deu e fica ligado, não é pitch equalizando, mas cê tá esnugtado. 105? Então vamos fazer assim, coloca o i no meio, mano, que hoje vai ser seu fim. 105 FM, agora você estreme, cê não entendeu, meu mano, te amassa nos BPM. Mas aí vai ter que colocar letra no instrumental, não coloca o i nem tiro, que meu papo é real. É do jeito que tá, pra mim você é um inseto, tá cheio de curva pra quem finge ser papo reto. Essa é sua rima, Renato Felipe, é sem maldade, meu parceiro, cê acha que cê tá no pique? Esse é o Renato Felipe, que acha que é bom, mas só traz o universo, meia boca, Felipe de longa. Olha que legal esse mano aqui, só atrasa, demorou, sabe meu nome, trampa onde, no Serasa? Aí, acho que não, cê é um caramujo, como trampa-se na praça, cê que tem o nome sujo. Não, 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 vai ser maldade, cê tá chapando, falando essas ideias do Andrade. Aí, parceiro, na moral, se ouve, eu devo trampa no Serasa, rimando com a fruta podre. Aí, rimando com a fruta podre, não, pó parar, num SPC cê tá só pra contrariar. Não adianta, as ideias sim é cômica, cê sabe meu nome, cê quer uma lista telefônica. Cê pode crer, agora eu faço abacadabra, é SPC, pode passar da minha aba. Parceiro, cê não rima nada, cê tá tentando mandar, mandar, mas cê não manda uma rima improvisada. Uou, o que que é isso? O que é isso? Explodiu, moleque. Esse foi o primeiro round certo, família? Refel no ataque, Andrade na resposta, você que tá conectado na Twitch da Batalha da Aldeia. Um minuto pra votação, uma enquete vai ser aberta agora lá. Você que tá aí no Facebook, você que tá aí na rádio, satisfação máxima, hein galera? Show de bola. Ô Bob, mesmo sistema, vou rolar uma musiquinha. Dois minutinhos, tá bom DJ, segura o beat aí. Dois minutinhos e vamos rolar aqui, Lua, Luz, Bills, Money, mais uma novidade na programação. O resultado, o Boba Galena tá em casa, ouvindo pela rádio, tá assistindo pelo Facebook, YouTube. Quem tá na Twitch, tá votando. É isso aí, já saiu o resultado do primeiro round entre Refel e Andrade. Segundo a galera de casa da plataforma Twitch, Refel 1x0, certo? Refel 1x0? É isso aí, o Andrade terminou, o Andrade começa o segundo round, hein? No ataque. Ô Bob, pra quem tá em casa assistindo e a primeira vez tá ouvindo uma batalha, pra quem tá pela primeira vez assistindo pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook e também na Twitch, explica um pouquinho, porque tem muita gente que tá ouvindo pela 105, que de repente não sabe qual que é a logística da batalha. Explica um pouquinho pra quem tá em casa como que foi feito, a escolha, o sorteio, a sequência. São dois MCs, um ataca e o outro responde. As rimas são improvisadas, elaboradas na hora. Tem que fazer em cima da batida do DJ, certinho no compasso. E ter flow, ter ideia legal, sabe? Então a galera tem que avaliar isso, eles têm que curtir o momento e falar assim, pô, eu achei que foi mais bacana isso daqui, porque a ideia dele foi mais da hora e tal. Então é bem nessa linhagem mesmo, sabe? Que o pessoal vai avaliar. E nós já passamos aqui a primeira batalha, que foi o Kant e o WM, certo? Isso. Onde o Kant saiu vencedor, é isso? Exatamente, o Kant levou a primeira, tá garantindo na final o que vai acontecer depois dessa batalha aqui. E agora, no primeiro round dessa, quem levou? Foi o Refell. Foi o Refell. Show de bola, então bora continuar, Bob? Bora que bora! A partir de agora, nave 105 FM, é com você. Batalha da aldeia, Bob 13, vai! Segundo round, Andrade no ataque. Refell na resposta, DJ do França na picape. Chega com nós, chega com nós, vem! Vem! Na moral, é você tomar cuidado e não ser leviano. Comparar Renato Russo, me compare com o ser humano. Ele tá acima, um pouco a mais. Foi um poeta que morreu cedo fazendo uns trampos demais. É, na moral, isso é fato. Só que cê é igual ele na música. É sete minutos de papo, enche o saco. Moleque, então resume. Porque esse seu freestyle cê fala bosta e aqui não aciona. Sete minutos, tudo bem, eu te afundo. Sete minutos de uma pura história e cê decora a cada segundo. Cê quer falar o quê? Respeita no papel. E cada história dessa ganhou mais de cem troféu. Concordo com você que a história é igual fila harmônica. Eu me identifico no amor de Eduardo e Mônica. Mas vou falar, essa aqui é a verdade. Cê é Renato igual, só faltou a genialidade. Na moral, cê não dá mancada de casal. Sou fã do meu pai, dá minha mão, né? Quando ele edita em conto de fadas. Então, cê tá sabendo assim que tá bonito. Eduardo e Mônica, mas pra você só conta escrito. Não, não, tá ligado que agora eu falo aqui. Vou te mostrando como eu te bato no strike free. A história pode acontecer, eu aprendi. Igual eu escrevi, tá escrito na música Rubi. Ah, na música Rubi, legal. E já tem gatilho, cuidado com o que fala. A canção é de pais e filhos. E todo mundo escuta a mesma coisa e pode pá. Cuidado que é o Brasil e esse mundo até sei lá. Ihá, moleque. Foi pancada agora. É aonde o filho chora e a mãe não vê. Pô, e chora mesmo, mano. Foi muito bom, meu irmão. Irado. Meu parça Andrade no ataque. Meu parça Refel na resposta. Vocês de casa estão avaliando aí. O pessoal da Twitch tá votando nesse exato momento. Bora que bora, hein? Um minutinho. Um minutinho? Isso aí. Então vamos fazer o seguinte. De novo daquele jeitão, né, moleque? DJ do França. Segura aí que nós vamos rolar um rael. Já pra purificar, sabe? Porque esse momento vai passar. E Bob, vamos deixar aqui já registrado. Passando isso aqui, nós vamos fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje dentro dos estúdios da TV Diadema. Nós vamos fazer ou numa casa noturna ou numa praça pública. Transmitindo pro A105. Transmitindo as plataformas pro público realmente pra gente comemorar e agradecer todo mundo que tá assistindo e ouvindo agora, né, velho? Então bora curtir o rael aqui. Tudo vai passar. Daqui a pouquinho sai o resultado que foi pancada essa daqui. É, Danadinho, o bagulho tá doido. É terceiro round declarado, hein? Empatou, meu? Empate, vai ter decisão agora. Não, 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 calma aí, calma aí. Empatou, velho. Primeiro round, o segundo round, Andrade, terceiro declarado. Ô, JP, você não tá precisando usar óculos não, né, mano? Tá conseguindo enxergar bem aí, né? O JP que tá lá nas transmissões lá. Você tem certeza, JP, que você... Empatou, meu, mano? Caraca, 60... Muito bom, hein? A galera tá participando muito. Então bora, né, Bob? Bora que bola, mano. Quem começa? Quem começa? Eu, eu. Refel que começa. Refel que começa? Peraí, peraí, peraí. Os dois falou eu, eu, eu. Acho que vai ter que tirar um paroímpa aí, mano. Tiramos, tiramos, tiramos. Já tirou já? Ah, então tá bom. Então vai lá. Tidê do França, é tudo no seu nome. Ai, vem, Girão. Tô homenageando o mestre. Que Deus o teto, hein, Max? Rô, 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 rô. Aê, na moral, agora aqui que o nível sobe. Não tem Renato Russo, escute o verdadeiro hip-hop. Cê tá pro hobby, nível não sobe. E hoje eu te mato no campo de batalha e cê vai pro lobby. Andrade vai te matar, vai perder, vai perder. Quero ver cê me ganhar no RAP, no RAP. Ei, tá ligado que eu chego agora? Mandando só dois versos e te mando ir embora. Você gosta de decorar. Porque cê, porque cê sempre foi de limita. No RAP, no RAP. Chego aqui, falo pra tu. Vai prender, vai prender. Porque eu sou o disco. Cê é bebê, ainda é bebê. Não, 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 meu amigo. Você que copiou uma ideia, cê que tá aprendendo comigo. Aí sem maldade, cê é boçal. Antes de pensar uma fita, pensa em ser mais original. Em ser mais original, pode crer. Você comprou a referência ou fiz a referência melhor que você. Aí é, você sabe, é um bagulho hipocrisia. Defendendo uma arte de quem cria, só confia. Tudo se cria, nada se copia. Na verdade é o contrário, você é a cópia da poesia. Aí sem maldade, agora eu vou dizer. É de Emex, eu te bato pra você aprender. Fala pra mim, de Emex, onde começa? Um cara que puxa um assunto e cai na própria conversa. Ô, seu ponto aqui é falho. E eu entendi que nos seus próprios técnicos, cê se atrapalha. Não, não, não me atrapalho nos meus próprios pés. Cê tá chapando aí, parceiro. Agora eu falo o que eu quiser. Aí sem maldade, eu vou te matar. Então só vale ganhar quando o segundo sol chegar. Eita, danado! Eita! O duelo foi pancada de novo, meu. Que aí... Ô, Bob, explica um pouquinho pra quem tá em casa ouvindo, velho. Porque foi só pan... Eu espero que você que esteja ouvindo esteja com o capacete que foi só pedrada, viu, moleque? Só pedrada, tio. Fala aí, Bob, o que tá rolando pra galera que tá em casa? Os moleques não tá na brincadeira, né, velho? Os moleques tá levando isso aqui a sério, velho, tá? Tá levando a sério, velho. É uma troca de ideologia danada, velho. Várias referências aí pelo pessoal que tá acompanhando. Citaram o Renato Russo, várias músicas, tá ligado? Vários bagulhos aí aconteceram. Ô, Bob, deixa eu só dar um toque pra galera que tá em casa. Gente, isso aqui é tudo brincadeira, tá, gente? Claro. Ficar caro. Porque às vezes tem gente que tá pela primeira vez acompanhando, tá? Tudo brincadeira. A gente já comeu pizza, já tomou refrigerante. É que na hora da batalha é cada um por si e Deus por todos, moleque. Aí é quem é melhor nas palavras. Não tem jeito, tá? É isso mesmo. A votação já tá valendo. Vamos esperar um pouquinho aí que já tá saindo resultado. Nós vamos viajar um pouquinho, Bob. Vamos viajar. Vamos viajar com o Gustavo, que é o empresário dele. Ventania, Bob, que já em vários encontros das tribos, como eu tava falando aqui nos bastidores, Bob, primeira vez que eu vi o Ventania, primeiro ano de programa aqui na 105, eu fui pra Santo Amé das Letras. Cheguei lá, vi o Ventania tocando na praça, velho, vendendo aquele CDzinho dele, que vinha na folha de sulfite com um guinome e um cogumelo, velho. Era um guinome e um cogumelo no CD, velho. Tinha um guinome e um cogumelo. Aí eu trouxe pra São Paulo, comecei a tocar na rádio a música, e depois nós colocamos ele no primeiro show que nós fizemos na Estância Alto da Serra, que foi da onde até a gente gravou essa versão. Essa versão foi gravada lá na Estância, no quarto ano de aniversário, é verdade. Depois de três anos nós trouxemos ele, que na verdade ele ainda tava começando a fazer festival e não tinha umas datas, a gente conseguiu colocar ele. Velho, quando ele puxou Só para Loucos, lá na Estância, velho, meu, vou falar pra você, era de arrepiar, Só para Loucos. Que saudade dessa energia, velho. Meu Deus, eu imagino. O Ventania é muito bom, muito bom. Ao mesmo que ele chegou... Saudade do encontro também, né? Nem me fala, nem me fala que isso daí errou. Eu vou falar pra você que saudade, viu, Bob? Ao mesmo que ele chegou e junte aí, velho. Ele chegou, mano, chegou com vários hip e coisa assim. E o segurança não conhecia ele. Aí ele falou, eu vou cantar, vou cantar. Eu vou cantar, fala que é o Ventania lá. Chama o Charles aí, o Paulinho aí, chama os dois aí. Tava ele e o Gustavo lá, velho. E bom, galera, não tem jeito. Onde que ele vai? Arrasta a multidão. O Ventania é uma figura. Da hora. Da hora demais. Bob, nós temos o resultado, meu amigo, Bob 13. Temos o resultado da segunda semifinal entre Refel e Andrade. E Refel é o finalista, certo? Show de bola, mano. Parabéns pros dois, o Refel e o Andrade. Mas, galera, antes de vocês irem, fala a rede social de vocês, fala o trabalho de vocês. Depois nós vamos fazer também o final. Mas fica a vontade, fala. Dá, tiver com o trabalho novo, fica a vontade, velho. Certo. Sem isso aqui, satisfação aqui. Tá presente hoje, certo, Paulinho? Tamo junto, mano. Eu sou o Andrade. É uma satisfação imensa estar aqui, mano. Esse programa clássico, sem maldade. Meu pai escuta também, curte pra caralho. Qual que é o nome do seu pai, mano? Meu pai é Elias, mano. O Elias? Ô, seu Elias. Ninguém dorme aí, seu Elias. É isso mesmo, o bagulho é louco. Satisfação aqui, a Aldeia tá fazendo um convite. Eu faço parte da organização da Batalha da Leste. Também tô com os moleques lá na Batalha da Aldeia. E faço parte do selo da Aldeia Records, que é o selo da Batalha da Aldeia também. Quem quiser procurar os trampos, pode ir lá no YouTube Aldeia Records. Qualquer rede social, você vai tá achando material nosso lá, certo? Acompanha o trampo lá. No Instagram também, Andrade MCZL. Procura os sons, ajuda a nós, certo? Tamo junto, família. Então, no Instagram, Andrade, é Andrade MCZL. Andrade MCZL, certo? Então, pra você que quer conhecer mais o trabalho do Andrade, Andrade MCZL. Você falou que você é responsável pela Batalha da Zona Leste, né? Isso, a Batalha da Leste. Vamos aproveitar, Bob. Fala você aonde rola a Batalha da Aldeia, pra quem ainda não conhece, pra quando passar essa pandemia, a galera quiser ir conhecer, saber como que é uma batalha presencial, né? Hoje nós estamos fazendo pelo rádio, pela internet, porque estamos proibidos de fazer presencial por causa do Covid-19. E depois, Andrade, fala também onde que acontece a da Leste também, o dia. Fala tudo certinho pra galera que tá em casa, que não conhece, e quando voltar, querer ir lá conhecer, mano. Bom, a Batalha da Aldeia acontece toda segunda-feira, quando tiver tudo normal, é claro, na Praça dos Estudantes, próximo à estação CPTM Barueri, certo? Certo. Barumaica, como os ouvintes da 105 chamam. Barumaica. Isso mesmo. Barumaica, isso mesmo. E a Batalha da Leste é onde? Lá na Itaconha, na saída do metrô Itaquera, certo? O bagulho é esse. Depois da pandemia, todo sábado, bem da saída da passarela que vai pro Itaquerão, você vai estar encontrando os loucos fazendo freestyle há 10 anos lá na Passarela. Todo sábado, Andrade, qual horário? É a partir das 3h30 da tarde e a gente já tá lá. Na Zona Leste de São Paulo. Na Zona Leste. Zona Leste. Eu morei um ano, dois anos, porque eu era um cara muito estudioso, e nenhuma escola em Diadema queria, porque minha sabedoria era muito grande, tá ligado? Aí era muito elevada a minha sabedoria, tá ligado? E aí nenhuma escola em Diadema deixou estudar, mas eu fui estudar, eu morei um ano lá na Vila Xuca, lá em Itaquera, perto do Parque do Carmo, o Sesc Itaquera ali. Então é na Ita... Itaconha. Ah, moleque, Barumai. Quem é conhece, certo? Barumai e Itaconha juntos aí. Segunda-feira é a Batalha da Aldeia, lá em Barueri. Qual que é o nome da praça, Bob? Praça dos Estudantes. Praça dos Estudantes. Só lembrando, gente, que infelizmente, por causa da Covid-19, a gente tá respeitando, da mesma forma que não tá acontecendo o Encontro das Tribos, não tá acontecendo as batalhas. Tem mal que vem pra bem, mas eu preferia que não tivesse acontecido. Mas você vê que uma coisa... As pessoas que curtem a batalha, Bob, se hoje nós estamos fazendo essa batalha no rádio, é simplesmente, e claro, por causa da galera que curte vocês nas praças, que está carente, que conversou, falou que tava com saudade das batalhas, e a gente resolveu trazer pro rádio, que o rádio acho que é a melhor forma da galera de a gente mandar aí alimentar o espírito e nutrir a alma. da galera que tá em casa, mano. Com certeza, irmão. Sem palavras. Então bora, Bob, continua! E o Refelzinho também, né, cara? Fala um pouco aí, Refel, da caminhada, das redes sociais. Primeiramente, boa noite a todo mundo que tá acompanhando, ouvinte, telespectadores, todo mundo que tá aí com a gente. Mandar um grande beijo pra minha mãe, pra minhas tias da Zona Leste, que também estão assistindo. Um salve especial pro Vitor Águia, e pra todos da Águia Corp. Tamo junto, rapaziada, tá ligado? Tem uns trampos também no YouTube aí. Vocês colocam lá, Refel Fit, tem uns fit lá também. Tem as batalhas legais lá. E, mano, é isso, família. Primeiramente, também agradecer muito de coração esse convite, tanto da Aldeia quanto da 105. Já sou fã dessa rádio de um bom tempo, de longa data mesmo. Já participei do Nalata aqui em 2012. Ah, moleque, não, não, não. Conta essa história aí. Você já ganhou o Nalata na rádio, velho? Já, já ganhei o Nalata. Já levou o cenzão? Já levou o cenzão? Já a camiseta. Cenzão e a camiseta? Foi, foi, foi. Eita! A dona Carolina, o seu Calmon, e o Sérgio Pinesi, que são os diretor. Tá vendo, Sérgio? A gente faz história. Eu brinco com o pessoal que às vezes tem gente que fala assim, pô, Paulinho, eu te escuto desde os meus 15 anos. O cara tá com 30. Eu falo, meu Deus do céu, eu tô ficando velho. Mas na verdade, que eu comecei, porque se você ganhou o Nalata em 2012, velho, você foi lá em Jundiaí buscar. Foi em Jundiaí buscar. E também, mano, aproveitar aí também, muito obrigado por ter espaço rap na 105. 20 anos, velho. Que foi com esse CD que meu primo escutava rap e depois me apresentou um pouco de rap. Então, se eu escuto rap hoje também, indiretamente a 105 tá ligado que tinha uns CDzinhos da coletana de espaço rap lá dentro do Timonte. E quando eu escutei a expressão ativa, eu não acendi, tá ligado? Fala seu Instagram aí, Refel. Fica à vontade. Meu Instagram é RefelMC, tudo junto. O Facebook é RefelRefs, tá ligado? E, mano, é isso. O YouTube tô arrumando um canal novo aí, vou deixar ele certinho. E por enquanto é isso mesmo. Valeu, galera. Obrigado aí pela presença aí, tá? Parabéns pros dois, tá? A gente sabe que a votação é assim mesmo, mas você viu que empatou, né? Da outra vez, né, Bob? Empatou e depois desempatou, né, velho? Então é isso aí, velho. Show de bola. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar alguns WhatsApp aqui, Bob, enquanto os outros se preparam, tá bom? Então bora. Enquanto a galera se prepara, ó. Zero um. Pro copo eu não volto nunca mais. Vou dar seu preconceito dos seus pais. Me fazer chover nas umbrelas. Onde nós toca e cês não rela. Seu CPF nós cancela. Descarrega o peito todo pela minha família Cole e testa a febre Quem nunca pisou no lodo pra juntar as milha vai querer que eu quebre Pros que só pisou não sou do...